Bom dia, tarde, noite. Olá, pessoas, novamente. Gravando aqui a tela já, com o programa. Daqui a pouco compartilho a tela com vocês para a gente ler Adam Smith. E terminar esse filósofo hoje. Vai terminar rapidinho, porque só faltava um tópico, alguns parágrafos, uns três parágrafos de leitura, e acabava o filósofo. E o problema é exatamente não acabar, o fato de acabar o filósofo, mas o fato de não ter mais conteúdo para além desses parágrafos triplos, né? E, bem, eu não sei o que eu faço. Eu acho que vou pegar uns termos ali do Wikipedia do próprio Adam Smith e dar uma lida por cima. E fazer uma aula mais genérica, com assuntos diversos, talvez, né? Aí, aula que vem, eu escolho um filósofo para começar. A debater, acho que eu vou fazer, se eu não me engano... Ah, como é que era o nome dele? O Leviathan lá... Esqueci o nome desse cara sempre. Em todo modo, eu acho que eu queria fazer desse cara aí, que eu esqueci o nome. Eu tenho que lembrar o nome. Eu vou lembrar o nome. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, tá? Eu preciso fazer Thomas Hobbes. Eu vou pensar um pouco sobre o assunto, talvez seja esse mesmo, tá? Mas eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder cortar a bica também. Compartilhar a tela para a gente poder ir lá no Wikipedia. E ler um pouquinho sobre o desfecho de Adam Smith. A gente é parado exatamente aqui, nesse parágrafo. E tem mais esses trechos aqui só. Dá quatro parágrafos só, tá vendo? É pouca coisa. A gente pode debater também com muito afinco esse parágrafo, esses quatro parágrafos, e enrolar pra cacete, porque filosofia é bom nisso. E aí a gente não anda. E se não anda, a gente fica preso nisso. E aí dá a aula inteira só nesses negócios aí. Eu demorei uma vez, acho que uns 20 minutos, e um parágrafo só de um filósofo. Na aula de filosofia, é que vocês não cursaram filosofia e tal. Mas a gente tinha cerca de quatro horas de aula. Às vezes, a gente andava três parágrafos. Em quatro horas. Ou menos até, depende do dia, depende do professor. Tem professor que não faz isso, mas tem professor que faz. E véio, era louco. E era extremamente desgastante. Mas ao mesmo tempo era muito interessante, tá? Um aprendizado diferente, tá? Eu consigo fazer isso também. Não sei se vocês já pegaram pra ver algum vídeo meu que eu falo 40 minutos de uma frase no YouTube da vida. Eu faço isso, cara. Uma frase idiota ali, vou falar 40 minutos dela. Ou os AFs mesmo, que são uma frase de, sei lá, 5 ou 6 palavras, eu fico ali 20 minutos falando o negócio. 20 minutos e 5 palavras. Ou 4 palavras, depende da frase. Cara, eu sou meio louco. Mas é uma coisa que eu aprendi na filosofia. Eu sabia fazer já, mas eu aprendi na filosofia também. Isso é desenvolver um A. Mas aprimorei um pouco essa prática de encheção de linguiça extremo, por assim dizer. Mas lembrando, eu mudei um tanto de opinião sobre o Adam Smith durante a leitura. A aula 2, que é a segunda aula, foi central nisso. Vocês percebem que eu mudo de opinião sobre o cara, que eu era alegre e preconceituoso em relação a ele. Daí eu mudei um pouco a minha visão por causa da prosa aqui do Wikipedia, das abordagens psicológicas. Eu não li os livros dele, mas aparentemente ele era um cara legal e tal. Ele era um cara legal com uma ideia que não necessariamente tinha sido ainda efetivada. Ele era um teórico e depois na efetivação, junto a outros liberais que usaram ele de alavanca, de gangorra, de prancha. E aí usaram a obra dele como inspiração e tal. E nisso o Adam Smith vira vilão. Mas não necessariamente devido a sua própria filosofia, ao seu pensamento ser de fato negativo. Ele não é negativo. Ele é um teórico, tá? Ele tá ali tentando entender o mundo de acordo com as capacidades particulares dele e das experiências que ele teve na vida. E eu mudei de opinião por causa disso, né? Eu falava, vou tocar o cara no fogo só porque ele falou algumas coisas que eu particularmente não concordo. Não é assim que funciona. Ele não fez nada agravante ou violento em relação à sociedade. Na prática, embora a obra dele tenha tido consequências terríveis por existir. Mas você pode falar a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia pode ser uma obra neutra. Mas a utilização da Bíblia é uma coisa que tem consequências terríveis na sociedade. Você pode fazer isso com vários filósofos. Você pode fazer isso com Nietzsche. Nietzsche é um precursor, entre aspas, do nazismo. Porque ele inspirou e foi baseado na obra dele em parte, em grande parte, que criou-se uma autoestima de um homem ideal, de um ser humano, puro, eugenista, sem vínculos, o homem mais adequado, a espécie, a estirpe de um humano mais adequado e puro e tal, que é o arianismo e tal, que visa a eugenia de outros povos e outras espécies, né? E visa o nazismo em si, né? Então, Nietzsche mesmo, que é um cara fenomenal, se ferrou, né? Ou você pode fazer o contrário também. Pegar um cara que é nazista como o Heidegger e purificar Heidegger em uma leitura non-nazista. Então, o cara que é nazista, que tem uma prosa, um texto complexo, com viés ideológicos ali um tanto obscuros, você pode ler ele de maneira neutra. Tirar o peso do fascismo de Heidegger. E é o que fazem, em grande parte. Alguns não, outros tiram. Eu não sei se ele é ou não fascista, aliás, estou só teorizando aqui. Porque as leituras são diversas, eu não li Heidegger a fundo, eu não conheço história a fundo, eu não tenho uma opinião, um ponto de vista definido sobre isso. Mas na academia, quem lê mais, quem estuda mais o idealismo alemão e tal, costuma-se falar que Heidegger tem essa ambiguidade, dele ser um tanto fascista. Mas filosoficamente fascista, ou seja, rebuscado, interessante, intenso, intelectualizado, mas fascista. No fim das contas, dá para tirar um pouco de negatividade, desumanidade da escrita do cara. E no Adam Smith, eu não li os livros, mas de acordo com o Wikipedia, eu tenho uma posição positiva, ou até aberta ao diálogo em relação a ele. quando eu ler, e eu nunca vou ler porque sou um bosta, se eu lesse um dia na minha vida a obra dele tivesse uma boa capacidade de compreensão, para não ser um leitor vago ou vazio ou superficial, mas ler com uma profundidade adequada. E se eu conseguisse fazer isso, aí eu teria uma opinião mais densa. Aí não seria só o Wikipedia, tá? Mas, cara, esquece, eu não vou fazer isso. A vida é curta, tem 70 anos de vida. Eu já vivi 30 e poucos, eu já tenho mais ou menos 40 anos, se é que eu vou viver todos esses 40. Eu não vou perder meu tempo vendo coisas que eu sei que são aprendizados... Eu não sou da área, eu não sou de sociologia, eu não sou político, eu não sou... eu sou professor de filosofia. Eu sou professor. Tá, aí eu teria que estudar e tal, mas eu sou um professor que é meio várzea, que dá um debate mais de iniciação e não de domínio, tá? Eu não sou professor de faculdade, eu sou professor de ensino médio. Ensino médio não ensina coisa de faculdade porque você é mal alfabetizado, você é, né? Não quero dizer que você é analfabeto nem nada, mas você está ainda aprendendo um monte de coisa e tal. E, velho, eu não vou começar a enfiar coisas que eu aprendi na faculdade em vocês. Não funciona, tá? Se eu quiser fazer, eu faço, mas não é a mesma coisa. Aliás, eu já fiz em algumas aulas uns pensamentos assim, umas aulas pesadonas, sabe? É uma aula bem pesadona. Não cola tanto. Eu preciso muito de interlocução e a interlocução é muito você. Quem é você? Eu não posso começar a falar coisas pra você sendo que essas coisas não têm o mínimo lastro sentido de real de você, na realidade de você. E, aliás, filosofia já é abstrata. Se o cara vem com coisa de conhecimento particular e de conhecimento de bolha, você não dialoga. Eu fiquei três anos na faculdade tentando dialogar com aquela merda e não conseguindo entrar no território. Eu não entendia a linguagem, eu não entendia os filósofos, eu não entendia o debate, eu não entendia nada. Eu fiquei anos e anos me acostumando com o território da filosofia. E eu sei que todo mundo é assim. Porque eu falo com as pessoas que começaram aquele curso. Eu falei com os meus co-highs, né? Com as pessoas que cursaram o curso depois de mim, né? Eu era o veterano deles e tal. Eu era o senpai deles. E eu conversei com os meus colegas da mesma época. Eu lembrava quem eram os classes médias, classes altas, que tinham uma cultura elevada devido à formação acadêmica ou escolar mesmo. E já meio que sincronizavam com a área. E quem era o leitor de filosofia? Eu entrei no curso de filosofia sem nunca ter lido um livro de filosofia na minha vida. Tá? E lá eu acabei lendo, né? Mas demorei, aliás. Porque em livros e livros inteiros, assim, do começo ao fim, eu quase não li nenhum. É uma meia dúzia, olha lá. Eu nunca fui um grande leitor. Eu leio trechos, eu leio parágrafos, eu leio páginas, capítulos, mas eu nunca li livros inteiros porque eu sou preguiçoso, velho. E eu não gosto de filosofia. Transformado na área, mas não me interessa. Não me interessa mesmo. É por isso que eu também caio fora da pesquisa. Porque eu não quero ficar lendo livro pra fazer pesquisa. É um pé no saco. Eu não quero formar a verdade através do, sei lá, do grande ímpeto de conhecer o debate. Não. E aí você fala, ah, então você é um bosta. Se você quiser falar isso, sim. Pode ser. Se você quiser meio deteriorar aqui, me diminuir, falar, não, que tem que ser desse jeito, Y, X, V, e você é um herege e tal, você é um pecador, vá pra cruz. Aceito. Tá? Não queira me matar porque fisicamente é zoado fazer isso, mas epistemicamente falando, academicamente falando, tudo bem. Agora, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa de explosão filosófica, né? Eu penso sobre as coisas. Se você acha uma bosta que eu faço, de boas. Se você acha interessante, conversa comigo. Se acha que é só um pirado fazendo coisa aleatória, de boas também. Se você que também é pirado fazendo coisa aleatória e quer conversar comigo, conversa comigo. Mas eu não vou me submeter e dobrar o joelho pra uma coisa que eu não acho divertida. Eu falo a palavra divertida mesmo, eu não acho divertido. Não é tedioso porque é divertido o debate, a leitura é legal. Tem umas questões muito legais na filosofia. E muitos filósofos que pensam umas coisas e escrevem umas coisas muito da hora. mas, mano, eu quero ler mangá. Quero ver anime. Quero ver série. Quero jogar videogame. Ah, você é um alienado da cultura de massa. Sou mesmo, cara. E não é porque eu sou um alienado que eu não posso entender de política, de economia. Aliás, eu tô começando a entender bastante de economia ultimamente. E eu tô entendendo bastante de política porque eu tô acompanhando as pessoas que fazem isso. Eu acho interessante. e do mesmo modo como eu era adolescente eu gostava de biologia e gostava de química. E eu ainda gosto bastante das duas áreas. E acompanho a evolução das ciências. Bem de longe. Bem como é entusiasta mesmo. Mas eu estou ligado e antenado na realidade. Eu não sou, nesse sentido, alguém que nega o diálogo e o debate e o esclarecimento cultural. Eu só não quero ficar dependente e virar um escravo da cultura. Eu não quero ser um dogmático. Alguém que propaga a verdade. como se elas fossem essenciais. Mas eu aprendi bastante dando aula, estudando. Eu aprendi muito durante as leituras. Eu tô aprendendo muito durante a leitura aqui do Wikipédia dos artigos dos filósofos. Tô aprendendo muito. Eu aprendi bastante ao ler frases de filósofos e pensamentos de filósofos e debater esses pensamentos. Eu aprendo sempre quando eu pego é coisa de YouTube que eu faço por causa que eu sou um vlogger. Mas eu pego e faço uma análise de uma ideia política. uma ideia social uma ideia filosófica uma ideia mais artística. Aliás hoje mesmo eu tenho que gravar um vídeo que é o seguinte eu vou até dar o tema pra vocês. Como saber quem você é de verdade? É o tema a pergunta que um aluno fez em aula eu devo ter respondido em aula porque ela tava no momento onde no lugar onde eu guardo as respostas respondidas. Essa pergunta é fenomenal e dificílima. Como é que você sabe quem você é de verdade? e eu debati vídeos assim já no canal eu vou fazer esse vídeo específico com essa pergunta daqui a pouco depois que terminar a aula e descansar um pouco a voz também porque tá foda. Mas enfim vocês perceberam o quanto eu consigo encher linguiça? Eu nem comecei a ler o texto ainda. Faz parte entendeu? Faz parte da minha identidade. críticas e posições divergentes em relação a quem? A Adam Smith quem criticou e teve posições outras posições contrastantes oponentes divergentes competidoras tá? Alfred Marshall no caso foi um dos mais influentes economistas de seu tempo seu livro Princípios de Economia procurou reunir reunir num todo coerente as teorias da oferta e da procura da utilidade marginal e dos custos de produção tornando-se um manual de economia mais adotado em algum momento. Então Alfred Marshall é um outro capitalista entre aspas que eu não domino nunca li não sei de nada mas o debate dele é os princípios econômicos centrais como oferta e procura custo produção distribuição recursos para compor equipamentos para compor produtos fluxo financeiro fluxo de mercadores de capitais fluxo de é não é pra isso né de matérias básicas de commodities e depois de transformação das commodities em outros produtos que viram basilares para construção de outros produtos é uma cadeia produtiva é uma ceia produtiva ele criticou em relação ao Adam a definição de economia dele em vários e vários pontos ele argumentou o tal de Alfred que o homem deve ser tão importante quanto o dinheiro o homem deve ser tão importante quanto o dinheiro os serviços são tão importantes quanto os bens e que deve haver uma ênfase uma ênfase no bem-estar humano em vez de apenas na riqueza então eu concordei com essa frase que eu acabei de ler do Alfred a argumentação dele parece mais humana eu não sei eu não li como eu disse Adam Smith mas se ele está criticando Adam Smith por Adam Smith se superficial em alguns pontos e ele me fala este tipo argumento que o homem deve ser tão importante quanto o dinheiro eu acho que o dinheiro deve ser menos importante do que o homem na verdade porque eu sou mais pro lado da esquerda eu acho que a matéria peraí peraí tá difícil essa garganta então a minha visão é o homem ele deve preponderar a humanidade a identidade social deve preponderar sobre qualquer tipo de posse a posse não existe na prática assim eu sou bem anarquista então não cola esse tipo de discurso de ah o dinheiro é importante ah o bagulho material é importante foda-se perdão pelo palavrão mas de acordo com o Alfred eu concordo pelo menos ele é mais ponderado nesse sentido de ser mais elaborado e crítico em relação a esse ponto o homem deve ser tão importante quanto o dinheiro ok vai vai os serviços devem ser tão importante quanto os bens serviços é tipo o trabalhador que trabalha e produz os bens o cara que faz o sapato o cara que vende o pão o cara que transporta gasolina e os bens é os recursos que eles estão trabalhando ali o pão a gasolina o alfaiate a roupa a carne então os serviços as pessoas que fazem o serviço devem ser bem remuneradas bem tratadas devem ter dignidade na vida tá e deve haver ênfase no bem-estar humano que eu falei dignidade na vida em vez de apenas na riqueza bem-estar humano é uma sociedade social-democrata tá é o que você vê como um capitalismo de esquerda capitalismo com valores que tem um estado mais forte para regular exatamente isso regular o equilíbrio entre a humanidade e as posses entre os serviços e os produtos e entre o bem-estar do trabalhador e o fluxo financeiro tá isso é essencial de acordo com Alfred a mão invisível só funciona bem quando tanto a produção como o consumo opera em mercados livres com pequenos atomistas produtores e consumidores permitindo que a oferta e a procura flutuem e se equilibrem você está dizendo aqui que para funcionar bem essa mão invisível essa autorregulação do próprio capital do próprio empresário do próprio produtor de riqueza sem qualquer tipo de interferência estatal só funciona bem quando tanto a produção que é o modo como você organiza a sociedade em demandas como o consumo que é essa satisfação de demandas que é quando as demandas tem de fato realidade e efetiva uma transformação do cotidiano do modo de vida e da significado em ser um ente social um ente na sociedade um indivíduo social então tanto a produção que é você ter ali é o processo industrial ou o processo de construção de bens construção de recursos quanto consumir esses recursos operados em um mercado livre com pequenos gerências atomistas produtores e consumidores esses indivíduos relacionados aqui átomos de relação os que produzem e os que consomem os que produzem e os que consomem permitindo que a oferta e a procura flutuem e se equilibrem então tem que ter uma oferta específica e um consumo específico em completo equilíbrio não tem oferta demais não tem procura demais é apenas satisfação das necessidades e essas condições geram o que? equilíbrio não invisível a mão invisível fica equilibrada também porque a mão invisível é o mercado privado é os empresários é os donos é as empresas é os economistas é o fluxo financeiro conseguindo estabelecer uma espécie de acordo justo entre o produzido e o consumido na prática tem acúmulo na prática a mão invisível desregula e cria vantagens cambiais e impostos entre outras coisas variações de transferência de custo no preço do produto que é você inflacionar o preço devido a querer lucrar ou em outras coisas a mão invisível tende a desbalancear e a usar o consumidor com o enriquecimento do produtor que é o chamado lucro o lucro é quando o cara que produz usa o consumidor usa ele como um provedor de valor para o produtor provedor de valor é um provedor de riqueza você enriquece o capitalista você enriquece o burguês enriquece ele onerando e transferindo a sua riqueza de consumidor é quando você paga muito caro pelo produto paga caro pelo produto você enriqueceu o cara que fez o produto se o cara tem um custo de produção de um real e vende o produto por mil reais o lucro dele é novecentos e noventa e nove reais e não se surpreendam isso acontece sim lucros exorbitantes de produtos que tem custos baixíssimos vendidos a preços enormes acontece tá por isso o capitalismo tem esse viés brutal de desigualdade tá é complexo isso em condições de monopólio e oligopólio a mão invisível falha monopólio é um indivíduo dominando todo o recurso oligopólio é um grupo de indivíduos dominando o recurso um grupo equilibrado meio que sincrônico que dialoga entre eles né tipo uma elite e a mão invisível não vai regular e adivinha como é que a cidade funciona com ricos criando produtos destruindo a competição dominando os consumidores e regulando o mercado através da sua ganância a mão invisível não dá a justiça mais não tem como você ter um companheiro vendedor um companheiro empreendedor porque o empreendedor ele vai ser falido para que você seja rei então o rei que era um monarca que governava um país agora é um monarca que governa um produto essencial o dono da maior produtora de carros Ford Fordismo e depois virou um oligopólio Ford Chevrolet empresas japonesas Honda Yamaha empresas alemãs como a Volkswagen entre outras empresas no mundo então você tem aqui um oligopólio de indústria mas tem indústrias que tem monopólio tendem ao monopólio como as indústrias de informação o Amazon da vida quem compete com a Amazon Amazon é um negócio de muito monopólio tem oligopólio ali tem alguns outros competidores tem mas eles não chegam nem aos pés da Amazon e o monopólio ele quebra a mão invisível tá de acordo com o Alfred eu concordo o economista ganhador do prêmio Nobel Joseph Sigurds vamos ver o que ele fala é um economista internacionalista estadunidense ele é veterano e contemporâneo porque ele não morreu então ele é um cara recente comentando sobre um cara de séculos atrás que é o Adam Smith diz sobre o tema de uma das mais conhecidas ideias de Smith ele tá comentando Smith a razão que a mão invisível muitas vezes parece invisível é que muitas vezes ela não está lá ele comenta falando que a mão invisível ela só parece de fato invisível porque ela não tá lá mesmo não tem rastro lastro controle nenhum não tem controle nenhum a mão invisível não existe por isso que ela não está controlando e direcionando a justiça tá é por isso que ela parece ser mão invisível porque ela é invisível porque ela é inexistente e outros muitos críticos veem incoerências entre o filósofo moral e o economista político quem é o filósofo moral? é o Adam Smith filósofo moral e economista político tem duas facções vertentes na filosofia dele no pensamento dele e aí eles veem as incoerências nas obras do Adam muito embora vários dos elementos de A Riqueza das Nações de 76 já estariam presentes em A Teoria dos Sentimentos Morais de 59 então ele já tinha um pensamento estruturado já em 59 e muitas das ideias que ele elabora só posteriormente em um livro que é A Riqueza das Nações já estavam aqui em 59 tá ele já pensava sobre isso alguns autores alegam que a obra da economia refutava as ideias morais ou ao mesmo tempo retirava da teoria econômica os aspectos morais da primeira obra a primeira obra que é mais interessante para o sentido sociológico ela meio que se apaga ou distorce ou corrompe na segunda obra talvez tá alguns autores alegam isso e as ideias morais são ou retiradas ou são apagadas tá porque a teoria da economia atropela e prepondera talvez talvez sobre a moralidade e ao comportamento humano uma outra crítica sobre o conceito da mão invisível seria a de que ela traria muita liberdade ao indivíduo o que seria uma forma de sancionar as ações daqueles que tinham vistas apenas ao interesse próprio não sendo assim a propriedade ou seja a produção do interesse de uma coletividade o que acontece na prática quem é que já viu um capitalista e um burguês brasileiro um rico brasileiro um maldito desses bolsonaristas desculpa por xingar eles mais são egoísta pra cacete um Havan da vida um cara um Eike Batista que faliu que era até de boas o Eike Batista comparado com os outros mas um Roberto Justus uma galera aí que é da elite da elite da elite que vê apenas o lucro e a e não transbordar da sua produção da sua riqueza pra sociedade que não investe na sociedade que apenas acumula e acumula e acumula esse indivíduo capitalista as ações deles tem interesse próprio eles são egoístas eles não veem a dignidade coletiva como uma prioridade aliás eles mal investem Bill Gates que é um magnata milionário filantropo é um dos poucos bilionários que faz gastos expressivos em não sei se são risórios ou não mas são gatos expressivos que não sei se mudam muita coisa mas pelo menos ele é um filantropo pelo menos ele está tentando ele é um dos poucos bilionários que chega lá e fala vou fazer um projeto aqui de sei lá de auxiliar essas pessoas da sociedade com água e autonomia sei lá o que sei lá o que sei lá o que para eles poderem plantar e fazer uma autossubsistência aqui é um dos poucos que fazem isso eu não sei os projetos dele pesquisa os projetos lá tem o instituto Bill Gates vai lá pesquisar mas de todo modo o que eu quero dizer com isso é o seguinte é raro raro pra caramba um rico um bilionário voltar os olhos para um diferente para um serviçal para um subalterno para um pobre é raro demais raro pra cacete é a tendência não é essa tá é por isso que o estado regula a riqueza quando você regula a riqueza você força os ricos a distribuírem dinheiro acontece na China por exemplo você força os mega milionários os bilionários a fazerem um empobrecimento forçado por assim dizer na social democracia dos países nórdicos também os ricos pagam muito imposto e quem gere o imposto é o estado e o estado é do povo e o povo é bem bem é suprido bem ressarcido pelos dinheiros dos ricos porque o imposto é alto tem isso também e essa ideia que é em geral citada a partir da riqueza das nações essa ideia da mão invisível já estava presente na teoria dos sentimentos morais com a mesma forma e o mesmo sentido então a ideia embrionária do nosso querido Adam já está presente desde o começo na outra obra dele então é uma ideia também que vem junto a mão invisível junto a essa ideia do estado ser menor e da autogerência da riqueza dos burgueses dos donos das propriedades beleza então tem isso também a ideia geral já está citada lá na obra inicial mesmo que ela só seja desenvolvida de fato na outra obra uma obra posterior e outras opiniões divergentes também só para ver que horário temos aqui tem mais 20 minutos ok de opiniões divergentes outros pensadores alegam que o conceito de Smith caminha antes na direção do encontro de múltiplos interesses individuais estou argumentando aqui que o interesse acaba sendo muito mais egocêntrico e egoísta do que aparentemente deveria ser tá alegam que o conceito caminha em direção ao encontro de múltiplos interesses individuais o que seria a forma mais segura para promover o bem coletivo então o que ele está dizendo aqui múltiplos interesses individuais seria o que? e quando você tem ali o conceito de distribuição de competição e de auto equilíbrio do mercado de auto equilíbrio do fluxo financeiro e do fluxo de produtos isso com interesses múltiplos individuais que se regulam através de leis econômicas de acordos comerciais de acordos políticos e morais nesse caso seria uma forma segura de promover o bem coletivo porque todo mundo tem os seus interesses todo mundo entra numa mesa negocia todo mundo chega num resultado faz bem para todos e nisso ok materializando materializado no incremento da riqueza da nação tem um patriotismo aqui onde o bem coletivo é também o bem do estado o bem da nação onde o estado é a vontade coletiva dos burgueses o estado é a força e a soma da ideologia financeira econômica e territorial e também de dignidade moral dos indivíduos que são capitalistas e burgueses e nesse sentido teria um incremento e um patriotismo necessário para transformar a nação em um bem estruturado e justo que equilibre a sociedade é entendida aqui como o povo a riqueza das nações é o povo que compunha como as pessoas que vivem e trabalham na sociedade a nação é o povo que compõe a nação e essa nação essa riqueza da nação é a vida e o trabalho do povo é o recurso e a prosperidade na vida a dignidade na vida a ambição o êxito em transformar a sua vida em algo brilhante algo excêntrico excêntrico péssimo mas algo rememorável algo reconhecível progressista e tal quando é sentido um povo uma nação iluminada e social compõe nas trocas materiais um capitalismo de equilíbrio na teoria a riqueza desse povo é o que seria aumentada a partir de uma política econômica que privilegiasse a liberdade isso aqui é clichê tá uma política econômica de liberdade uma política de câmbio de troca de mercadorias de fluxo financeiro de lastros e mais lastros econômicos autorregulados que vão aumentando a partir da constante avanço científico dos avanços culturais gerando tudo o que? gerando um povo satisfeito feliz junto e livre a uma utopia livre e tal é bem ingênuo aqui tá essa frase bem estranha a liberdade já é um conceito bem torto na verdade no caso Smith era da opinião de que o aumento da riqueza individual salários mais elevados por exemplo seria um fator de estímulo ao maior envolvimento com o trabalho é aquele esquema você tem um salário melhor você trabalha mais você consome mais salário melhor trabalha mais consome mais é um círculo virtuoso o problema é que a gente tem um desgaste no trabalho e o trabalho ele perde todo o tempo livre ele gasta nossa vida ele nos aprisiona e teria que ter um salário muito digno e uma vida muito digna no consumo garantir-se a vantagem de se manter trabalhando no século XIX no século XVIII na revolução industrial deu tudo errado deu tudo errado isso aqui e esse estímulo aqui de você fazer a riqueza individual através do trabalho em salários mais elevados de você ser reconhecido pela quantidade de trabalho que você fazia na verdade os capitalistas eles acabavam diminuindo o salário explorando a mão de obra barata para produzir mais e pagar menos para ter lucro tanto na exploração do trabalho quanto na venda para uma sociedade burguesa de dinheiro endinheirada enriquecida comprava os produtos eles vendiam para consumidores específicos e não para para as pessoas que faziam parte da força trabalhista deles principalmente na primeira revolução industrial na época do vapor e na segunda também ali naquele mesmo momento onde tinham novos combustíveis e tais como gasolina e outras coisas e eletricidade também no caso da segunda revolução industrial vai da lamparina para a eletricidade mas de todo modo aqui esses capitalistas que deveriam dar salários elevados não faziam isso usavam escravizavam o trabalhador e o estímulo para envolver-se no trabalho era mínimo porque você era escravizado ganhava mal tinha que trabalhar pra caramba morria trabalhando e não era recompensado não tinha justiça trabalhista não tinha nada tá o que teria como consequência de acordo com a teoria o aumento geral da riqueza de todos que na prática foi acumulando a riqueza não foi distribuída ela foi acumulando na mão dos chefes dos donos das fábricas e é por isso que nasceu o marxismo o marxismo nasce aqui o comunismo e o socialismo nascem aqui no século 18 e 19 transição da primeira para a segunda e da segunda revolução industrial sendo efetivada até a primeira guerra mundial em média e Europa estou falando da Europa principalmente país industrializado coração do capitalismo por assim dizer e depois os Estados Unidos também país industrializado esse é o momento onde Karl Marx Engels entre tantos outros teóricos comunistas teóricos socialistas e anarquistas também como Bakunin perceberam que deu merda deu merda só isso e é por isso que existe o comunismo porque deu merda o comunismo nasceu aqui tá hoje em dia ainda existe o comunismo? existe onde está o comunismo? em você ganhando o décimo terceiro em você tendo férias em você tendo salário mínimo em você tendo direitos trabalhistas direitos de saúde direitos de educação direitos de transporte com dignidade que no Brasil são sucateados mas é aí onde está o socialismo é aí onde está o comunismo é aí onde está Marx e é aí onde você não reclama porque você não pode reclamar desse tipo de entre aspas privilégios são direitos sociais garantidos e conquistados pelos socialistas convencendo os capitalistas a não explorar você que nem um escravo que é o que aconteceu na época da revolução industrial que é o que aconteceu tá negócio foi feio feio pra caramba tá feio pra caramba o crescimento das cidades a industrialização a precarização da vida foi horrível tá lembrando que antes tinha a monarquia tinha os feudos os reis e as as pragas as epidemias as guerras e os imperialismos também a conquista de outros povos enfim junto a tudo isso nesse balaio de gato temos o capitalismo e a burguesia ascendendo e tombando a monarquia e depois disso vocês tem a sociedade moderna que é a soma de tudo de todo o comunismo de todo o capitalismo de tudo da industrialização de toda a era da tecnologia da técnica de toda a era da 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 novos regimes democráticos regimes políticos entre outras coisas que é a soma de tudo isso que temos hoje em dia um século depois dois séculos depois século e pouco depois na verdade é isso entendeu é isso e o caso do smith ele é um dos precursores do liberalismo capitalista dos burgueses numa época de transição da monarquia pra sociedade democrática com o senado câmara dos deputados os presidentes onde o rei não reina mais né o rei é desempoderado nessa época e daí em diante né a busca da melhoria de vida em uma economia mercantilista faria parte de uma visão que valoriza a liberdade acima de tudo é um discurso muito moralista no sentido de individualista também né a busca da melhoria de vida individual em uma economia mercantilista de trocas de comércio onde alguém enriquece e acumula e aí ganha mais liberdade faria parte de uma visão que valoriza a liberdade acima de tudo liberdade acima de tudo tem bolsonaristas aqui né tem seus diversos aspectos não apenas liberdade econômica mas também civil e religiosa e aqui faz todo sentido na época não tinha liberdade religiosa se você fosse ateu você era caçado não podia ser um protestante tá isso vem junto na Inglaterra liberdade religiosa não é a liberdade de ser ateu aqui liberdade religiosa você ter uma religião diferente no caso uma vertente do cristianismo diferente mas também começa a abranger liberdade de outras religiões como árabes muçulmanos né islâmicos no caso judeus cristões dos mais diversos tipos ateus talvez também entre outras coisas tá e também civil o que é liberdade civil aí eu não sei eu realmente não domino o que é liberdade civil talvez liberdade de fala de imprensa de não ser decapitado ou assassinado pela opinião liberdade de ter ali a sua dignidade preservada como respeitada na sua função social e tal não só econômica né não só função financeira mas a função de você ser digno direitos e deveres você tem uma constituição que garanta a sua dignidade como ser humano isso é liberdade civil tá liberdade civil religiosa e econômica é a constituição dos direitos humanos essenciais para os homens né para os humanos a liberdade seria assim o maior estímulo ao comércio liberdade seria o estímulo ao comércio lembrando que liberdade aqui entendido como comércio é não monopólio é não propriedade em relação a reis é você ter poder de avançar na técnica avançar na produção criar novos produtos vender esses produtos lucrar com esses produtos tudo isso é uma liberdade inicial de exploração de minério exploração de recursos transformação dos recursos venda dos recursos em produtos tudo isso é liberdade do indivíduo capitalista em fazer uma cadeia produtiva uma cadeia de comércio uma cadeia de transferência de culturas econômicas mais uma luz e aqui deu mais 10 minutos de aula ainda consegui enrolar bastante nesses 4 parágrafos 5 parágrafos eu falei que ia enrolar fez um discurso bobo aqui no início da aula li eles acabamos o nosso querido ou não não sei Adam Smith muitos críticos a ele muitos críticos a ele rebentam bastante com ele em parte somente nessa tese da mão invisível e o mais interessante deles aqui parece que é o Alfred e claro alguns outros teóricos comentadores que a gente viu aqui que destonam de vergem dele são contrastantes às opiniões do Adam e a gente não sabe se ele era bom ou não porque levando a filha no início do texto ele é muito velhão ele é muito antigão ele viveu em 1700 e pouco ele não é um capitalista que viu o capitalismo se desdobrar em realidade ele era apenas um teórico e a teoria dele era um tanto individualista egocêntrica e voltada para uma ingenuidade brutal isso que eu falei o Adam Smith parece um cara extremamente ingênuo ou ele é ingênuo ou ele é malicioso e tranqueira um dos dois eu não sei qual dos dois então eu vou ficar neutro aqui porque eu não tenho certeza nenhuma das duas posições mas é no mínimo controverso no mínimo controverso para terminar a aula pessoas vou dar uma olhada nesse John Stuart Mill aqui que é um cara que eu já li em alguns momentos só para curiosidade ele é da mesma época também dá para ler ele também John Stuart Mill tem um panorama aqui ele é liberalista também trabalha com capitalismo com imperismo ateísmo ele é um ateu viu liberdade de religião no caso de ateísmo companhia britânica das índias orientais John Stuart Mill ele é famoso cara eu já vi esse filóso algumas vezes eu vou ler sobre ele depois do Thomas Hobbes para vocês eu vou ler Thomas Hobbes para outra turma depois que eu terminar o John Locke eu acho que eu vou pegar o John Stuart Mill é um filóso engatilhado aqui também que eu estou curioso sobre ele mas não vou ler agora seguido depois do Adam Smith vou ler primeiro para vocês o Leviathan o criador do Leviathan Thomas Hobbes aliás vou colocar aqui o Thomas Hobbes para a gente já entrar na página dele e dar uma olhada Thomas Hobbes vamos ficar nos britânicos Hobbes Hobbes é mais política ele é menos economia e é antecessor de muita gente ele morreu bem antes ele é bem antes da galera é tiozão é tiozão que os outros tiozão é curtinho dele tá então a gente vai ler o dele com vocês se terminar o dele rapidão a gente vai para o John Stuart Mill se não terminar a gente vocês perdem o John Stuart Mill porque daí se eu terminar o do John Locke antes eu vou ler o John Stuart Mill daí se eu terminar aqui antes para vocês como a turma separada estou falando das duas turmas a turma do 2F e do 2G então vocês 2G por enquanto Thomas Hobbes e caso eu termine antes do John Locke vocês vão para o John Stuart Mill caso eu termine o John Locke antes eu vou para o John Stuart Mill na outra turma aqui o John Stuart Mill se não me engano é muito muito texto né é perigoso eu não ler John Stuart Mill por causa da quantidade de texto eu quero terminar o semestre sem deixar nada pendente eu estou tentando fazer um embolado para deixar tudo certinho né sem pontas soltas e ele tem muito texto talvez não valha a pena ler ele por causa disso vou pensar no caso vou pensar no caso mas não é tanto 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 texto assim também vai talvez eu acho que não é tanto tanto texto só não sei se é tão filosófico e denso também tem essa a densidade do texto você não se corre mas vocês a gente faz com Hobbes na semana que vem meu tempo tem de aula ainda tem mais 5 minutos enrolei mais um tempo aí estou cansado não estou a fim de ficar enchendo o saco mais uma chilinguiça não vou cortar aqui vou ler espero que a aula tenha sido produtiva para vocês tem mais só 5 minutos a gente enrola um pouco aí a aula que vem então eu começo com o filósofo do Leviatão Thomas Hobbes e aí as duas partes da aula seguinte os momentos seguintes aqui que a plantão de dúvidas você já sabe o que eu vou fazer vou dar um oi para vocês vou colar aqui no chat sou de plantão aliás vou deixar isso já agora e depois eu vou cortar a webcam e o microfone e ficar aqui de plantão enquanto vocês mandam as dúvidas as ansiedades as teorias entre outras coisas de vocês aí no chat coisa que vocês não fazem então tá de boa e aí pessoal aí do Youtube OBS grato pela presença eu vou cortar com a gravação para vocês não ficarem ouvindo não tem mais conteúdo né até semana que vem pessoas gratos mesmo quem ouviu isso e comentem aí se tiverem interesse se não tiver também de boas mas é isso aí a gente volta semana que vem com o nosso cara que fez o Leviathan o Thomas Hobbes Thomas Hobbes é nem lembro o nome do philosopher é Thomas Hobbes mouse aí minha memória às vezes pelo amor de Deus então é isso galera até mais aí falou obrigado pela presença tchau tchau